Disseram que ia melhorar, mas continua tudo do mesmo jeito. Às vezes os médicos cometem erros. Dona Eurides Pneia, vamos ter que focar no intuito do seu tratamento. A senhora usa o inalador? O tempo todo, o barro inteiro por semana. Está usando corretamente? Será que eu tenho cara de idiota? Não. O que ela me mostra como funciona? Aaaaaah! 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 Aaaaaah!